Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Leco e hoje eu vou mostrar para vocês uma dica super top para vocês que têm plantado as suas plantinhas na sua casa e não têm dado certo. Talvez ela tenha morrido, você planta e ela morre, ou o sol queima ela. Eu vou dar uma dica super top, então fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês algo que ninguém conta para vocês. Tá bom, pessoal? Já se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreve-se no canal, deixa o seu like para não esquecer e depois você compartilha. Pessoal, dá uma olhada nesses frutos aqui. Dá uma olhada nesses frutos, pessoal. Olha só. Esse aqui é o tomate cereja, tá, pessoal? Olha aqui, mostra aqui desse outro lado. Olha aqui. Olha só, pessoal. E olha tudo que ainda vai nascer. Só que, pessoal, para que isso aconteça, para que isso aconteça com o seu pé de tomate, tem alguns critérios a serem seguidos, alguns passos a passos, alguns cuidados que eu vou mostrar para vocês agora. Uma delas, pessoal, é a exposição ao sol. Por exemplo, esse pé de tomate está plantado num vaso, foi plantado num vaso. Ele fica aqui o dia inteiro. Só que, durante a manhã toda, ele pega sol aqui nessa área aqui. E quando chega perto do meio-dia, já o sol já desaparece daqui. Se você plantou em algum local que fica o dia inteiro com a exposição ao sol, provavelmente o seu pé de tomate não vai vingar, tá? Outra coisa em relação ao vento, pessoal. Mostra aqui, João. Tá vendo essa haste que eu botei aqui, pessoal? Já botei duas hastes para poder segurar ele, porque ele vai crescendo e o vento acaba, como ele é muito sensível, muito frágil, o vento acaba derrubando ele e ele quebra e morre, tá, pessoal? Então... Ah, e esse detalhe aqui, pessoal. Mostra aqui, João. Eu amarro com fitinhas plásticas de sacola, pessoal, para não machucar, tá? Teve um outro... Teve um outro que eu amarrei com barbante e quando ele foi crescendo, que a força impulsionou para cima, ele cresceu, o barbante atorou e ele morreu, tá, pessoal? E o outro detalhe é a poda, pessoal. Você tem que fazer a poda da maneira certa. Por exemplo, aqui, pessoal, eu odeio. Todos os dias eu olho o meu pé de tomate, tá? Tem que ter esse cuidado. Mostra aqui para mim, João. Tá vendo esse brotinho aqui, pessoal? Aqui nessa axila, ó. Tem essa axila aqui e esse brotinho aqui, ó. Esse brotinho aqui, ó, você tem que cortar. Se você não cortar ele, ele rouba toda a força do seu tomateiro, tá, pessoal? E um outro detalhe também, ó. Quando você tiver com as folhas assim, ó, que você vê que ela já secou, isso aqui não convém deixar aqui, ó, porque esse bracinho de perna aqui do tomateiro, ele rouba a energia do seu tomate também. Então você vem aqui, ó, e poda. Ele não tem mais necessidade. Pode deixar ele aqui mesmo, ó. Tá vendo esse outro brotinho, ó? Poda ele também. Tudo isso aqui rouba a energia que era para ser mandada lá para cima, para os tomates. Olha só, pessoal. A energia que era para ser mandada lá para cima acaba sendo roubada por essas folhinhas. Ó, pessoal, desculpa o barulho aí dos cachorros aí, dos carros aí. Esse aqui é o outro tomateiro, pessoal. Olha esses frutos, pessoal. Olha esses frutos. Dá uma olhada. Mostra aqui. Tem mais aqui em cima também. Então você percebe, pessoal, que aqui ele já está pegando sombra. A última pontinha de sol está ali em cima, ó. A última pontinha de sol está aqui em cima, ó. E aqui já está pegando sombra. Então ele pega sol durante o primeiro período da manhã e à tarde daí já tem sombra. E, pessoal, eu fiz um fertilizante também, que é muito bom fertilizante caseiro. E você tem aí esse material aí na sua casa? Com certeza você tem. Você pode fazer também. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo. Então quando você acabar de assistir esse vídeo, se você quiser aprender esse fertilizante, ele é que é, junto com outros procedimentos que a gente faz, é que é o que faz esse resultado aqui acontecer. Tá, pessoal? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você vem aqui, ó. Nessas folhinhas aqui que já não tem mais utilidade, ó. Ó. Você vem e poda elas, ó. Ó. Essas folhinhas não vai ter mais utilidade. Então a força que iria para ela, ela vai para os frutos lá em cima. Tá bom, pessoal? Olha. Olha que coisa mais linda. Então, pessoal, é basicamente isso aí. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E em breve eu vou mostrar o meu pé de maracujá lá para vocês. O sucesso que está. A quantidade de frutos que está com esse fertilizante que eu usei em todas as plantas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e um abraço a todos.